Ei, dá licença, ei, dá licença Perimau está tocando, a roda vai começar Dá licença, ei, dá licença Perimau está tocando, a roda vai começar Ei, olha meu camarada, a roda vai começar Coloco a batalha e venha a conta Vou jogar, dá licença Dá licença, ei, dá licença Perimau está tocando, a roda vai começar Meu nós te mandou entrar, e aí lhe vou respeitar Desa pra ter proteção, para não se machucar Dá licença, ei, dá licença Perimau está tocando, a roda vai começar Ei, amém pra que de amém, axé pra que de axé Capoeira é o pedante, mandinga voto com fé Dá licença, ei, dá licença Perimau está tocando, a roda vai começar Capoeira é a arte, capoeira é a arte Perimau está tocando, a roda vai começar Dá licença, ei, dá licença Perimau está tocando, a roda vai começar Perimau está tocando, a roda vai começar Obrigado.